Oi Silovers, eu sou a Lea Pastore do canal A Bendita, inclusive te espero por lá, você vai ser muito bem-vindo e também sou do time da Silhouette Brasil. Eu nem acredito que já passou um ano desde a última vez que eu passei por aqui para a gente conversar sobre o dia dos pais. Dessa vez eu preparei um arquivo bem lindo para você baixar, que é essa bandeja aqui, você pode colocar o que você quiser dentro para presentear o seu pai ou vender e aí presentear um monte de papais. Para esse vídeo aqui eu vou precisar de uma ajuda de vocês, é o seguinte. Dessa vez eu resolvi narrar o passo a passo de um jeito diferente do que eu costumo fazer nos vídeos aqui da Silhouette Brasil. E aí eu preciso que você, se puder, deixe o seu comentário me dizendo o que você achou, se você curtiu, se achou interessante, se foi fácil de entender o que eu estou dizendo ali no passo a passo, enfim, preciso do seu feedback. Você me ajuda? Esse vídeo, o arquivo, tudo que a gente tem aqui é feito para você, então não tem ninguém melhor no mundo que vai poder me dar esse feedback e falar se está tudo certo, se dá para entender e tudo mais. Depois eu volto aqui para ver os comentários de vocês, tá? Já prepara tudo aí, separa esses materiais, liga a sua Silhouette e bora montar. Tá, então depois de baixar o seu arquivo lá no blog da Silhouette Brasil e abrir, você vai encontrar ele desse jeitinho aqui, ó. Esses números significam quantas vezes você vai ter que cortar essa peça que está embaixo. Se tiver escrito em cima 4 vezes, você vai cortar 4 vezes essa pecinha de baixo, beleza? E esses que estão sem número é porque é só aquela peça que está ali mesmo, uma vez de cada. Para cortar, você vai usar a sua Silhouette preferida e o seu papel preferido, que no meu caso aqui é a Silhouette que é meu 4 e o papel fotográfico da Mimo, 250 gramas que eu amo, que é super durinho, deixa o seu trabalho aí com uma estrutura legal, enfim. Quem está por aqui sempre já sabe que esse é de longe o meu preferido. A gente vai começar colando as duas paredes maiores da caixa, que é só passar cola nas abinhas e fechar tudo igual eu fiz aqui. Lembrando que são duas peças, uma na parte da frente e uma na parte de trás. Essa que eu estou colando agora é a que fica na frente, porque é onde está escrito meu pai é o cara. O próximo passo é montar as duas paredes laterais da caixa, que são muito mais fáceis porque é só uma abinha para colar. Você só precisa se atentar a passar cola na abinha menor, tá? Que aí o acabamento fica muito mais bonito. A gente vai precisar de duas peças, porque são duas laterais. E ao todo teremos essas quatro peças aqui, duas maiores e duas menores. O próximo passo é unir tudo para formar o bercinho da nossa caixa. Aí é só passar cola em tudo e encaixar uma pecinha na outra do jeito que eu estou fazendo aqui. Para fazer o fundo da caixa, a gente tem essas duas peças aqui. A maior fica embaixo, para o lado de fora da caixa. E a menor fica por dentro para fazer o acabamento. Detalhe, a minha cola estava acabando, então foi super difícil fazer ela sair aqui do pote. Uma hora saiu demais, outra hora saiu de menos. Então já fica a dica aí, na hora de passar cola, toma cuidado para não passar demais, para não prejudicar o acabamento da sua caixa, tá? Já está quase pronto. Agora só faltam os detalhes e eu vou começar colando as alças. A montagem dessas pecinhas aqui das alças é praticamente idêntica à montagem das peças que a gente usou para fazer as laterais da caixa. Então é só passar cola em todas as abinhas e fechar. Ao todo, nós vamos precisar de quatro pecinhas dessa aqui, que vão ficar em pé. E duas pecinhas dessa aqui, que ficam na horizontal, unindo, formando a alça. Pera aí que já já eu vou te mostrar como que fica. Para colar, primeiro você vai passar cola na parte de dentro da caixa, bem ali no cantinho, e encostar a pecinha da alça. Tomando cuidado para deixar a peça na posição certinha, bem colada e com a parte vazada virada para baixo, tá? E agora para finalizar, é só colar as duas pecinhas que sobraram na parte de cima, formando as duas alças. A caixa está pronta. Mas, tá faltando aquele detalhezinho, aquele toque especial, que a gente sempre gosta de colocar para deixar mais bonito. Então, bora colar esses detalhes ali nas quinas da caixa. É só dobrar essas pecinhas ao meio e depois colar na sua caixa, com a ajuda da nossa queridinha aqui na Cilhete Brasil, a fita banana da Mimo. E depois colar essa pedrinha, que a gente costuma chamar de meia pérola dourada, só para dar aquele toque especial. Agora é com você. Você decide aí o que você vai colocar dentro da sua caixinha para presentear o seu pai, ou então para vender muito aí, presentear muitos papais nesse dia dos pais. E aí, curtiu? Me conta nos comentários o que você achou. E não esquece, por favor, de deixar também o seu feedback sobre a narração. Então, me dizer se dou para entender direitinho, se deu tudo certo. Tá bom? Todos os materiais, as máquinas que eu usei aqui, as ferramentas, estão tudo lá na loja da Cilhete Brasil. Só correr para lá para poder comprar. Eu vou deixar linkado aqui também alguns outros vídeos que eu já fiz aqui para a Cilhete Brasil, que eu acho que você também vai curtir. E te espero lá, no canal da Bendita, aqui no YouTube. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.